com o integrante do Comitê Tecnológico Permanente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o engenheiro civil Carlos Calado, para esclarecer os riscos deste tipo de edificação. Muito bom dia, Carlos. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Primeiramente, o que é que os prédios caixão têm de diferente dos outros? Para você, bom dia para os ouvintes do Jornal da Cidade. É uma honra estar aqui com vocês. Veja, a questão que se coloca é por que isso acontece, não é? Isso é uma longa história. Começa lá atrás, muito lá atrás, quando se construía as casas de alvenaria e que ela tinha a função de sustentação, inclusive, do teto, não é? E aí se colocou mais um andar, primeiro andar, e colocava uma parede em cima da outra. E assim foram feitos aqueles primeiros prédios, chamados caixões, né? Porque ele era um retângulo assim, térreo e primeiro. E aí foi adicionando mais um, foi para o segundo andar, depois mais um foi para o terceiro. E não foi para o quarto, porque exigiria elevador. E esse tipo de prédio é um prédio para uma população que tem uma renda, que não comportaria pagar um financiamento de um prédio que tivesse elevador. Então, são prédios mais acessíveis e que foram financiados pela Caixa Econômica e outros bancos, agentes do governo, no sentido de financiar e facilitar o acesso das pessoas à casa própria. Só que esse tipo de construção, ele hoje tem normas específicas que não permitem que se construa mais. No entanto, tem um passivo aí, uma quantidade imensa de prédios, que alguns foram já interditados, porque não atendiam o mínimo dos requisitos, mesmo sendo uma solução em que uma parede de alvenaria de tijolo que serviria só para dividir ambientes, foi usado como estrutura. Então, é uma parede que se você tirar ela do lugar, você coloca em risco a estabilidade da edificação. Você não pode abrir um rasgo horizontal para colocar um conduíte de eletricidade, porque você diminui a capacidade resistente. Então, é uma série, eu diria, de questões que não adianta aqui para responder sua pergunta com mais objetividade, dar espaço para outras perguntas. O que eu diria, em resumo, é que esse tipo de prédio, ele não deveria mais ser construído como, de fato, não está mais sendo construído. Há uma norma hoje que exige o mínimo de requisito técnico para poder você ter aprovação e construir um prédio desse tipo. Então, ele não tem pilares de concreto armado, não tem vigas de concreto armado, não tem laje de concreto armado. As paredes é que sustentam. Você pode ter uma laje de concreto, mas apoiada na parede. Então, a parede não é apenas um elemento de divisória, é um elemento estrutural de transferência de carga. Carlos, a gente tem visto nos dois últimos desabamentos com vítimas no Recife, no Grande Recife, na verdade, que isso era do tipo caixão, o prédio que desabou. Mas aqui para o interior, a gente não escuta muito falar disso. Vocês do CREA têm esse acompanhamento? Se no interior do Estado também existem prédios desse tipo? Existe sim, não é? Mas eles não foram tão ousados no sentido de colocar três pavimentos, não é? Você coloca uma parede de alvenaria simples, singela, e de repente você coloca três andares ali, não é? Então, são prédios mais baixos. Eu diria que, normalmente, com todas as dificuldades e limitações, mas até dois pavimentos, a incidência de sinistro não existe, a não ser que haja um defeito de construção do material, ou alguém tirar uma parede, uma reforma. Em princípio, ele tem estabilidade e segurança, não tem maiores problemas. O problema acontece numa região como a nossa, porque alia não só a parte da superestrutura, quer dizer, o que está do piso, não é? Do terreno para cima, como também a parte das fundações, que é o que está do terreno para baixo. Muitas vezes se faz o embasamento, a fundação, com a mesma alvenaria singela, sem revestimento, nem chapisco, e as águas, muitas vezes águas contaminadas, vão atacando o tijolo. E tem um outro ponto muito importante aí. As cerâmicas, de uma maneira geral, muitas têm o forno que atinge uma temperatura, que vitrifica aquele tijolo de barro. Então, esse tijolo, ele é bom, esse tijolo, ele vitrificado, ele tem uma resistência melhor e está mais, resiste melhor às intempérias. No entanto, muitas cerâmicas não têm forno que atinja a temperatura ideal da vitrificação, apenas faz o cozimento. E esse tijolo, ele fica ali em presença d'água, muitas vezes ali no solo, não é? Então, ele não tem capacidade. Com o tempo, ele vai perdendo a condição e com isso, aí o prédio fica, aquela resistência que ele tinha quando foi inaugurado, não é? Ele vai perdendo e, em algum tempo, ele desaba por qualquer razão, quer dizer, ele está totalmente fora das condições ideais para garantir, assegurar a integridade das pessoas, não é? Então, você tem, assim, situações em que vários prédios foram interditados, mas, devido ao problema social, da falta de moradia, da falta de renda das pessoas, muita gente, que foi o caso agora desse prédio, entrou no prédio, invadiu, não é? Mas invadiu não porque quis, mas por uma necessidade e ficou ali vivendo sob risco e, infelizmente, caiu mais uma, não é? E outros vão cair. Essa que é a verdade. A gente vem dizendo isso já há mais de 20 anos, quando aquele primeiro prédio em Olinda, o Érica, ele caiu, não é? Então, foi uma sucessão. Então, dá um tempo assim, não cai nenhum, de repente, aí vem e cai outro e, assim, vai acontecer até que se dê uma solução definitiva. Carlos, no caso de pessoas que moram, né, nesse tipo de edificação, no prédio caixão e notar algum tipo de problema na estrutura do prédio, por exemplo, uma rachadura, uma fissura, quem essa pessoa deve procurar para fazer uma vistoria nesse prédio, nesse apartamento e atestar se ele tem condições suficientes de abrigar pessoas ali dentro ou não? Isso. Cada município tem a defesa civil, não é? Estruturada. E o Estado também tem a defesa civil. Lá fora isso, o CREA, quando acionado, também o presidente Adriano, ele sempre tem procurado apoiar, não é? O trabalho social do CREA é as pessoas, orientar, orientar principalmente, não é? Então, a defesa civil municipal, a defesa civil do Estado, Corpo de Bombeiros e o próprio CREA podem ajudar, porque se a pessoa identifica algum problema, é bom, de forma preventiva, buscar orientação e não esperar que, de fato, a situação piore, porque a tendência é piorar. Muito bem. E, Carlos, para a gente finalizar, reforçar aí, como o CREA também vem acompanhando essas interdições, essas movimentações, e contribuindo para que outros incidentes não aconteçam no nosso Estado? Veja, o CREA contribui e contribuiu muito na questão da exigência do que a gente chama marco legal. São as normas. Então, hoje, muitas prefeituras já votaram leis municipais que não permitem mais a construção desse tipo de edificação. Com uma alvenaria de divisão de ambientes, uma alvenaria simples, servir para estrutura. Então, existe alvenaria estrutural, sim, normatizada, com tijolos, por exemplo, de argamassa ou mesmo cerâmico, onde o furo está na vertical, onde se preenche. Você pode ter um conjunto habitacional de oito, dez pavimentos, em alvenaria estrutural, mas de acordo com a norma. Então, esse trabalho que o CREA fez e contribuiu numa discussão da sociedade, Ministério Público e vários agentes, foi no sentido de que não se fizesse mais prédio para colocar em risco mais pessoas. Esse é o primeiro ponto. Isso não existe mais a construção desse tipo de prédio. No entanto, tem o passivo que está aí, em que muita gente investiu o seu dinheiro, confiou no agente público que financiou aquele prédio. Muitos têm seguro, outros não, mas os que têm seguro, a seguradora tem que assumir o ônus, enfim, buscar os seus direitos e também cumprir com o básico. Não mexer nesses prédios, porque um prédio de concreto armado, de pilares e pilagens e vigas, você pode tirar aquela alvenaria, mudar, fazer uma mudança, porque aquela alvenaria não tem função estrutural, é só de dividir ambiente. Mas num prédio de alvenaria estrutural, mesmo feito de acordo com as normas hoje, você não pode mexer nessa parede, porque é como você tirar um pilar. Se você tirar a parede, é a mesma coisa de tirar um pilar. Onde é que a carga vai passar? Então, é isso que o usuário também precisa, né? E, claro, como sempre, tudo nesse mundo precisa de manutenção, não é? A gente vai ao médico sempre para poder curar os males ou atuar de forma preventiva. A mesma coisa é um prédio, não é? É um bem nosso que precisa ser mantido, precisa ser feito, serem feitos serviços que vão garantir a vida útil daquele imóvel. Perfeito, Carlos. A gente agradece bastante, né? Torce aí para que a gente não veja mais incidentes como esse, deixando pessoas mortas. Obrigada, Thay, até a próxima. Obrigado, eu é que agradeço a vocês. A gente conversou aí com o Carlos Calado, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA Pernambuco, falando sobre essa...